E falando em comida, criar o hábito de uma alimentação saudável pode não ser muito fácil. A gente tenta, começa, desiste, volta. Por isso, esse tipo de lição que deve ser aprendida bem cedo, pra gente já começar bem e não esquecer. E como convencer então as crianças? Quem encontrou uma receita que está dando muito certo, é o projeto que faz apresentações teatrais em escolas públicas. Veja aqui com a gente. Um misto de muita fofura e informação pra criançada. Assim foi amanhã pra cerca de 300 crianças da Escola Municipal Professora Regina Maluque. A equipe teatral do projeto Superchefe trouxe de maneira lúdica e bem engraçada a história da menina Manuela, que sonha em ser chefe de cozinha, mas que enfrenta um grande problema. Ela é importunada pela docinho, que faz a menina comer muito doce, e também pela brocolícia, que quer que ela coma legumes e tenha uma vida saudável. Vem, vem pro mundo da docinho! Vem pro mundo da docinho que você vai gostar. Vem pro mundo da docinho que você vai gostar. Vem pro mundo da docinho que você vai gostar. O projeto consiste em uma peça teatral, onde a gente vai abordar principalmente a alimentação saudável. Então as personagens ali vão debater entre si, uma querendo puxar a personagem principal pra alimentar mal, pra comer doce, açúcar, e a outra que é a fada puxando a criança também pra uma alimentação mais saudável. Então eu acho que assim, dessa forma, ensinando desse jeito pras crianças, né, de uma forma lúdica, teatral, eu acho que a criança consegue captar melhor a informação. Uma em cada dez crianças brasileiras de até cinco anos de idade tá acima do peso. É o que conclui o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, realizado no Brasil entre os anos de 2019 e 2020. Por isso a peça O Mistério do Livro de Receitas busca que as crianças sigam o exemplo de Manuela e repassem para os pais e amigos que a alimentação saudável é essencial pra nossa vida. O aprendizado que eles pegam daqui, eles são multiplicadores. Em casa eles levam pros amigos, pra família, e mudam também o próprio hábito, né, a partir do aprendizado que eles têm daqui da escola. A criançada entendeu muito bem o recadinho e percebeu que entre a docinho e a brocolícia, a brocolícia é a amiga que devemos ter sempre por perto. Eu achei legal porque também ensina as crianças mais novas a não comer muito doce. Você come muito doce? Não. Não? Não. E você gosta de brócolis? É uma das minhas comidas preferidas. Por que a gente tem que comer legumes? É, porque senão a gente fica fraco e os legumes que dão a força pra gente. E os doces? Os doces diminuem a nossa força e pode causar muitas doenças. Chegar em casa vai falar pra mamãe que tem que preparar o que pra você comer? Arroz, feijão, carne e salada. Que é saudável? Aham. Você gosta? Muito. Doce? De vez em quando. Olha que honra falar com ela, a brocolícia, que é uma delícia. E atenção, criançada, ela é muito gente boa. Mas na verdade, vou revelar que a brocolícia é a Alice, que é atriz já há 10 anos. E tem uma missão muito importante, porque agora lidando com o público infantil, você passa essa mensagem que todo mundo tem que gostar dos legumes, das verduras e inclusive do brócolis. Com certeza, que é uma delícia. Parece uma arvorezinha. Eu amo. É muito importante pra gente, porque a gente vê que a história, as crianças compram muito a história. Elas torcem muito pela brocolícia e vão contra o doce. Elas até gostam. Tem crianças que falam que gostam e tal, mas elas torcem muito. A história, ela ajuda muito a fixar, assim, essa ideia na cabeça das crianças. É muito legal. Então, a dica da brocolícia agora, pra quem tá acompanhando a gente em casa, toda criançada. O que que é brocolícia? É se alimentar muito saudável, pra você poder ter seus momentos, assim, de comer uma docinha, de comer uma sobremesa, um chocolatinho, alguma coisa assim. E amar brócolis. E a brocolícia. Isso mesmo. A minha avó sempre teve muita expertise, né? A gente, quando criança, ela foi inserindo em doses homeopáticas, se é assim a gente pode dizer. Eu também não gostava de brócolis, não gostava de outros produtos, cenoura, enfim. Ela fazia o bolinho de arroz que a gente gostava. Aí colocava pedacinhos de brócolis, pedacinhos de cenoura. E aos poucos a gente ia garimpando esses pedacinhos lá dentro e descobria que o brócolis é bom, que a cenoura é boa e tantos outros legumes e vegetais são maravilhosos e importantes pra nossa vida mais saudável.